Emanuel tem 21 anos. Quando ele nasceu, estes 34 mil hectares de planície costeira já eram uma unidade federal de conservação. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe foi criado em 1986 e trouxe regras que têm garantido o ciclo vital de várias espécies. A população local também teve de se adaptar às mudanças. A caça e a pesca que sustentavam famílias foram proibidas. Só pescadores artesanais cadastrados pelo Instituto Chico Mendes, como Emanuel e o pai, ainda podem pescar até aparecer outra alternativa de renda. Com isto, o cenário que a família dele escolheu para viver ficou bem diferente. O meu pai veio com 14 anos lá de Santa Catarina para cá, porque lá o custo estava muito difícil, né? Aí resolveu vir para cá, porque aqui no Rio Grande do Sul dava mais peixe. Conheceu minha mãe, tudo casou, eu nasci aqui, sou daqui, estou até hoje. Meu pai, toda a vida na pesca, minha mãe é funcionária pública e eu estou seguindo a pesca, junto com ele, sempre junto. A criação do parque transformou a região que abrange os municípios de Mostardas, Tavares e São José do Norte a 210 quilômetros de Porto Alegre. O desafio é preservar matas, banhados, praias e dunas, onde a Lagoa do Peixe reina absoluta como o paraíso brasileiro das aves migratórias. São 40 quilômetros de extensão de água, separados do mar por uma faixa de terra de sete quilômetros. É aí que as aves ficam temporadas, aproveitando a fartura do cardápio rico em moluscos, algas e crustáceos. No papel, todo o ecossistema está protegido. Mas na prática, o homem sempre encontra um jeito de explorar este santuário. Apesar de ainda depender da natureza para sobreviver, Emmanuel sabe que a pesca no parque tem data pra acabar. Por isso, buscou outra fonte de renda e de informação. Se inscreveu na seleção do ICMBio para ser brigadista e eliminar um problema ambiental que cresceu junto com ele, o pinus. Tinha mais mata nativa, né? Que onde tem pinus não nasce mais nada, é só pinus, né? Então era mais bonito de ver, assim. Tinha mais animais também, coisa que nos pinus não tem tanto, né? Os brigadistas são um grupo de 30 jovens da região, treinados para combater o fogo e acabar com o pinus do parque. Uma espécie exótica e invasora, que mudou radicalmente a paisagem por aqui. É importante que tudo isso aqui vai gerar uma semente, vai largar, vai gerar cada vez mais. Saímos cortando, principalmente na área do parque, né? Porque isso aqui acaba com as plantas nativas, com tudo, né? Isso aqui provoca muito incêndio. Caem as folhas dele, é muito seco, então a gente tem que eliminar. O pinus tem uma resina que ele impede o crescimento de outras plantas próximo a ele. Então isso afeta muito a biodiversidade, que é algo extremamente importante em termos de conservação. Uma outra questão, e ainda discutida, é a questão do uso da água pelo pinus. O lençol freático na região, ele é bastante superficial. O pinus precisa de água. Segundo alguns moradores do local, pescadores inclusive, eles alegam que a Lagoa do Peixe reduziu a profundidade em função desse pinus que tem na margem. A imagem pode até chocar. Mas a erradicação do pinus é resultado de um estudo ambiental criterioso desenvolvido a partir de uma decisão da Justiça Federal. É uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o IBAMA, buscando que se identificasse o pinus que existe dentro do parque, se identificasse as madeireiras e elas fossem obrigadas a cessar as atividades, se retirasse de dentro do parque aquele pinus ali. Se deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem intervenção humana, nesse caso, sem o homem retirar o pinus dali, em breve nós corremos o risco de que o parque fosse dominado pelo pinus. Então, o IBAMA, como responsável pelo parque, como gestor daquela unidade de conservação, ele foi imposto a ele, pela decisão e pela legislação, a obrigação de adotar as providências para que os pinus fossem retirados. A primeira foi fazer um inventário ambiental. O trabalho durou dois anos e mapeou as áreas atingidas. O estudo revela que 1.367 hectares, quase 10% do parque, estão comprometidos. A segunda providência imposta pela Justiça foi a retirada da espécie da reserva. Em 2005, a equipe do Via Legal esteve no parque e denunciou o problema. Agora, acompanhamos a execução da sentença. A meta do ICMBio é eliminar metade da área afetada até o final de 2009. A retirada é lenta e minuciosa. É que, além do pinus plantado, existe o que os biólogos chamam de regenerado, aquele que se multiplicou sozinho. Resultado, hoje tem pinus até em cima das dunas. Esses pinus, apesar de estarem isolados, eles lançam muita semente no campo, né? E as sementes, como estão isoladas, o vento transporta para diversos lugares, né? Se deixar dois, três anos, isso vai formar um novo povamento de pinus regenerado, né? A madeira retirada daqui vai ser leiloada. O dinheiro, revertido para a comunidade e para o próprio parque. Há uma proposta que a gente possa pegar parte deste pinus para fazer a casa dos pescadores que nós temos que tirar de dentro do parque. O trabalho de brigadista do Emanuel, devolvendo ao parque a paisagem sem pinus, vai garantir uma nova vida para a família dele e de tantos outros jovens filhos de pescadores artesanais da Lagoa do Peixe. São pessoas que já pescaram, que inclusive deixaram de pescar para se tornarem nossos funcionários e são exemplares e a gente depende deles. Aqui, o ato de derrubar árvores traz ensinamentos. Corta pela raiz anos de desrespeito à natureza e faz brotar uma nova consciência. Uma mentalidade que Emanuel quer deixar de herança para os filhos. Educar ele bem para que não destrua a natureza, que cuide bem de tudo, não jogue lixo, coisas assim, que prejudicam muito o meio ambiente. Eu acho que para o futuro, eu pretendo deixar o melhor possível para os meus filhos. Eu nasci aqui mesmo, sou daqui, me criei aqui, pretendo morrer aqui, porque aqui é um paraíso. Música Legenda Adriana Zanotto